A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 18 de setembro, sexta-feira. Tem umas coisas que acontecem na vida do gestor público que dá até medo da gente contar. Vejam só essa daqui. Agora que abro o jornal e vejo com letras deste tamanho. Estado é condenado por suspender transporte para alunos de Ibitinga. Indenização, 200 mil reais, quantia que deve ir para a melhoria da educação. Aí você me pergunta, mas como é isso, meu amigo? O Estado multa o Estado com o dinheiro do Estado e a multa que é feita contra o Estado volta para o Estado. Diria, então, que é um total Estado de coisas ruins, Estado de coisas inexplicáveis. A pedido do Ministério Público, o Estado de São Paulo foi condenado a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de 200 mil, como já dissemos, por ter suspendido o transporte escolar para alunos da rede pública do Estado na cidade de Ibitinga, que fica aqui tão próxima de Araraquada. A explicação. Os estudantes afetados precisariam repercorrer até dois quilômetros entre a residência e a unidade de ensino. Quer dizer, onde moram, até a escola onde estudam. Com a mudança, mais de 500 alunos perderam acesso ao serviço no início do ano letivo, lá atrás, 2017. A indenização, ela será depositada no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lá no município de Ibitinga. Na ação, além da indenização, a promotoria de justiça de Ibitinga requereu que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo oferecesse transporte irrestrito para crianças de até 12 anos, isso relacionado ao Ensino Fundamental I, e transporte para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental II e ensino médio que tivessem que percorrer distância superior a um quilômetro. Nos casos de alunos que precisassem transitar por vias de tráfego intenso, os locais perigosos, por conta do tráfego de drogas, foi solicitado o oferecimento do transporte escolar, independentemente da distância a ser percorrida. E eu que estudei em escola rural, lá no município de Ibitinga, tinha que andar 4 ou 5 quilômetros a pé no meio de pasto, desviando das vacas, dos bois, para poder chegar à escola. Curioso, agora, é que as leis, elas são feitas para serem cumpridas, mas não se cumpre, e em se tratando de educação, é um péssimo exemplo que se dá aos alunos que, em aprendendo hoje, serão os responsáveis pela nossa velhice no dia de amanhã. O transporte escolar havia sido paralisado, depois voltou. Ora, se vai voltar, por que então param com o transporte? São perguntas que, aparentemente, nós podemos até entender como perguntas cretinas para situações que não precisariam ter sido criadas. Igualzinho à Câmara de Araraquara, que discute projetos inconstitucionais. Será que não tem um cabra que pensa um pouco mais além e adianta o expediente? Oh, vamos parar com isso, porque isso daí não dá certo. É inconstitucional. Tem hora que dá vontade de pedir para Deus, para o mundo que eu quero descer. Esse é o ponto de vista do nosso editorial.